O Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, o LabJor, realizou o terceiro encontro de divulgação de ciência e cultura com o tema Rumos e perspectivas para a divulgação científica e cultural. O encontro teve como objetivo promover um diálogo entre os pesquisadores que produzem conhecimentos sobre a complexidade das questões relacionadas à difusão das ciências, tecnologias e artes. O objetivo do evento era exatamente esse, um evento organizado pelos alunos, não é um evento, a coordenação só auxilia os alunos, mas é um evento de iniciativa deles. E eu acho que tem esse propósito que é bem a cara do programa do nosso mestrado em divulgação científica e cultural, que é fazer essa mistura entre os estudos sobre a ciência, que alguns alunos já fazem, e aí tentar trazer estudos de outros lugares, outros alunos de outros programas, e os estudos sobre a cultura. Quer dizer, entender tudo isso como uma coisa só, coisas que podem se falar, se conversar, e trazendo essas atividades, coisas que possam colaborar, tanto com as pesquisas dos alunos, como com a formulação de políticas no futuro, que acho que é o que pode render a partir das pesquisas que eles já fazem. A atuação do LabJor tem sido muito importante para o campo da divulgação científica e cultural. Primeiro porque nós oferecemos uma formação completa, tanto na área de jornalismo científico especificamente, como no mestrado que é de divulgação científica e cultural. Nós já formamos mais de 300 alunos no jornalismo científico, já temos mais de 80 defesas de mestrado, e muitos dos nossos ex-alunos estão atuando no mercado. Então nós temos ex-alunos na pesquisa FAPESP, no UOL, na Folha, no Estadão, temos vários ex-alunos em assessorias de imprensa, da Embrapa, das universidades. Então eu acho que tem sido uma contribuição muito importante para o mercado de divulgação científica e cultural a atuação do LabJor. Além dos produtos que nós temos desenvolvido, várias revistas, eventos, então é sempre uma atuação importante para trazer, inclusive, mais alunos, mais parcerias, inclusive internacionais. Então eu acho que tem sido uma atuação bem relevante. O tema Rumos e Perspectivas para a Divulgação Científica é um tema oportuno, sobretudo porque o tema da divulgação é um tema cuja importância veio crescendo a partir, eu diria, de um modo geral, dos anos 1950, com o processo de institucionalização, de concretização da institucionalização da ciência. E é um tema que foi ganhando importância, sobretudo considerando que a participação de um lado da sociedade em todo o sistema, digamos, de governança da ciência foi também crescendo, foram mudando os modelos, foram mudando os modelos, de modelos centrados, digamos assim, mais no próprio cientista ou nos governos, isto foi tendendo a adotar procedimentos mais participativos e, desse modo, a questão da divulgação, sobretudo para a formação de um espírito crítico da sociedade em relação à ciência, isto foi ganhando importância cada vez maior. Por outro lado, com a revolução, digamos, ou as grandes transformações decorrentes do processo que se instalou na sociedade com o desenvolvimento das tecnociências, foi-se tendo também um fenômeno característico da contemporaneidade, que é o fenômeno da cultura científica. E essa questão da cultura científica está, digamos assim, parametrando os comportamentos, as relações sociais de maneira bastante significativa no mundo contemporâneo, de modo que o tema da divulgação, mais uma vez, tem aí uma importância muito grande. E penso que a reflexão crítica da ciência sobre a ciência, na verdade, só se faz através da divulgação científica, isto é, a ciência reflete sobre a ciência a partir daquilo que a ciência não é. E o que ela não é, é exatamente aquilo que está representado pela divulgação científica, porque esse não ser não pode, ao mesmo tempo, ser algo totalmente estranho à ciência. Então, a divulgação científica não é ciência, mas faz um papel, não é, não só da informação, de divulgação da informação e da comunicação da ciência, como também cria as condições para o processo de reflexão crítica sobre a ciência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho